Interessa aos nossos governantes que a nossa educação esteja absolutamente sucateada. Ó, uma bosta! Interessa que a maior parte das crianças saia das escolas sem saber ler direito, sem saber fazer cálculo, sem saber o mínimo do básico do básico. Porque um sistema político, então, a função de um parlamentar, interessa que a gente seja uma nação que não tenha a menor noção de como votar, de como escolher os nossos representantes, ou mesmo que não tenha nenhuma capacidade profissional de se tornar independente financeiramente. Eu tô dizendo isso porque mais um escândalo surgiu no governo Bolsonaro envolvendo superfaturamento na educação. Não tem mais corrupção no governo. 26 milhões de reais em kits de robótica que foram comprados com preço muito maior do que deveriam e pra escolas que sequer tem internet, computador ou mesmo água encanada. É isso mesmo que você tá entendendo. Porra, é esse kit de robótica comprado pra uma escola que não tem água encanada. Que não tem bebedouro pros alunos, que o sujeito não tem acesso a água potável, você comprou um kit pro aluno aprender robótica. Ou mesmo um lugar que não tem computador, você comprou um kit, um kit, um kit, um kit, um kit, um kit pro sujeito aprender robótica. Ou mesmo um lugar que não tem internet, mas você comprou um kit pro sujeito aprender robótica. Vamos continuar a falar sobre esse escândalo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. Lembrar que tá agora oficialmente aberto as vendas aí da Academia MBL. Se você quiser comprar diretamente, tem aí o link na descrição. Se você não quiser comprar diretamente, tiver alguma dificuldade, precisar de um desconto, precisar de uma forcinha, entra na DM do Ricardo MBL. Nosso professor Ricardo vai te ajudar lá no Instagram, fala diretamente com ele que ele vai te dar uma força. Entra no nosso Discord se você quiser mandar uma sugestão de projeto de lei. No nosso Telegram se você quiser receber tudo em primeira mão e responder as nossas enquetes. E também no nosso WhatsApp se você quiser um salve, se você quiser mandar um abraço e tal, quiser falar diretamente comigo, é lá no nosso WhatsApp que você consegue. Muito bem. 26 milhões foram gastos aí pelo governo Bolsonaro em kits de robótica pra escolas de pequenas cidades de Alagoas. Olha só que coincidência, né? Todos pra escolas do estado de Alagoas, né? Coincidentemente, estado de aliados, chave do presidente Jair Bolsonaro, né? Falta até sala de aula em alguma dessas escolas que foram enviados esses kits de robótica. E cada kit foi comprado aí via o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, famoso FNDE. E cada kit custou 14 mil reais. 14 mil reais pra um kit de robótica. Cara, 14 mil reais se compra um computador, assim, top pra rodar o que você quiser pra cada aluno. E aqui a gente tá falando de um kit pra começar a aprender robótica. Eu cursei técnico em processamento de dados, né? Num colégio técnico de Limeira da Unicamp, em São Paulo, na cidade de Limeira. E a gente usava um kit de robótica, um kit Arduino, né? Pra quem entende aí de robótica, de programação, sabe o que eu tô falando. Um kit Arduino avançado, assim, pra quem, pra além do curso técnico, o cara tá na graduação já. Um kit Arduino custa, assim, bom, de ponta, custa 500 reais. Cada kit de robótica aqui foi comprado por 14 mil reais por essas prefeituras. 14 mil reais. Não tem mais corrupção no governo. Um kit que, um estudante de graduação com um kit de 500, não consegue aprender tudo ainda, não consegue utilizar tudo daquele kit. O que eu utilizei, que eu ainda estudei, eu estudei num bom colégio técnico público, numa boa escola de ensino médio pública. O kit em que eu estudei, hoje, com valor corrigido, básico, é 250 reais. Então, uma coisa que deveria custar 250 reais, foi comprada a 14 mil reais a unidade. 14 mil reais. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E aí, mais uma vez, vem o Bolsonaro dizer que não tem corrupção no governo. Pra escola, vamos lá, foram pra essas escolas, pessoalmente, pra ver qual que era a situação da infraestrutura dessas escolas, né. Em Canapi, né, no estado de Alagoas, Canapi recebeu 5.4 milhões, 5 milhões e 400 mil reais, pra compra de 330 kits. O equivalente a 706 reais por aluno matriculado. A cidade tem 35 escolas. Nenhuma delas tem laboratório de ciências. Nenhuma das 35 escolas tem laboratório de ciências. Mais da metade não tem internet. Como é que o cara vai começar a aprender robótica, se ele sequer nunca abriu um navegador em sala de aula? Se ele não sabe dar um Google. Mais da metade não tem internet, mas recebeu, tá lá com o seu kit de robótica, né. Comprado ali com 13 mil e 500 reais a mais do que deveria ter custado. Uma escola rural chamada Almirante Benjamin Sodré, no povoado de Cova do Casado. O pátio da escola é de chão batido, né, não tem piso. E os alunos de séries diferentes precisam estudar na mesma sala de aula. Ou seja, tá lá o cara da primeira série, na terceira série, na quinta série, no quinto ano, né. Quinto ano, quarto ano, sexto ano, sétimo ano. Todo mundo estudando na mesma sala, porque não tem sala suficiente pra galera estudar em salas diferentes. Imagina, cara. É impossível, é impossível você ter um desenvolvimento de uma educação minimamente decente. Com gente de anos diferentes na mesma sala de aula. Como é que o professor dá aula ao mesmo tempo com o cara que tá, sei lá, no terceiro ou no quinto ano? É impossível. Essa mesma escola não tem água encanada, ou seja, o aluno tá lá com sede, ou então bebendo uma água podre, tá dando doença pra ele. Que nojo. O sujeito do terceiro ano tá estudando junto com o cara do quinto, do sétimo ano, mas ele recebeu o kit de robótica. Agora vai. Agora ele vai aprender robótica, puta, imagina. Se ele já tava bombando ali em português, em matemática lá, estudando no terceiro, no quinto, no sétimo, no nono ano, na mesma sala. Agora com o kit de robótica e com a água cheia de barro que vai. Assim, isso aqui, essa mesma escola, você precisa de balde pra dar descarga no banheiro. Porque não tem água encanada. Precisa de balde pra dar descarga no banheiro. E aí você gasta o dinheiro pra quê? Pra resolver problemas estruturais da escola? Pra dar o mínimo de dignidade pra essas crianças, pra esses alunos? Não. Pra você comprar kit de robótica superfaturado pra gente que nunca vai aprender robótica. Que não tem a menor condição de aprender robótica. Porque se quer aprender o básico do básico ainda nas escolas. Assim, o corrupção em educação básica não é só tirar dinheiro pra botar no próprio bolso, no bolso dos aliados políticos. Corrupção na educação básica é projeto de poder. É você querer manter uma massa que não sabe o que tá acontecendo no país. Que não tem a menor noção de como escolher os seus representantes. Do que seus representantes deveriam fazer. De como participar do debate público. De como diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. É querer manter essa massa refém de uma elite política corrupta que quer manter os seus próprios privilégios. Mais uma vez. Corrupção e educação básica não é só sobre fazer de caixa pra fazer campanha. Desviar dinheiro pra comprar mansão. Pra comprar iate. Pra comprar avião. Não. É projeto de poder. É pensado pra sucatear essas instituições. E pra que a gente nunca tenha, jamais tenha uma geração preparada para enfrentar uma elite corrupta da nossa classe política. Mais um não escândalo do governo Bolsonaro que não precisa dar lava jato porque não tem mais corrupção no governo. Porque não tem mais corrupção no governo. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos. E repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br E aí Obrigado.